Na casa do manepeiro Foi numa festa de São João Cantei moda de viola E cateretê lá do meu sertão Doada paraguaiana De mexer no coração Eu fiz as velhas chorar E as moças senti paixão Eu fiz as velhas chorar E as moças senti paixão Ao terminar essa festa Eu vim-me embora e deixei arguer Saí pela estrada fora Tocando viola como ninguém Quando cheguei na estação Que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando Que queria vir também Ouvi uma voz me chamando Que queria vir também Menina tenha paciência Volte pra casa e vá com seus pais Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem e vou pro Paraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais Tive o prazer de interpretar Essa obra-prima da nossa música Caipira, adeus, morena, adeus De Piraci e Luiz Alex E gravada pela primeira vez Pelos grandes Tunico e Tinoco E tive também o prazer de ter sido acompanhado Pelo companheirão da gente Violonista de primeira grandeza Estou falando do Romildo Obrigado Romildo Por dividir esse espaço comigo Eu que agradeço Eu que agradeço Bacana Obrigado 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 Obrigado